É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito No giro louco e as bandida tá tudo excitada G5 lá que os grave bate, ela fica pelada E o verdadeiro que o Ceares que faz batido o clã O pato roda me deixou mais dança que é o avião Em que momento tá chovendo de mulher Vários contatinho no iPhone, vem verão Entre quatro estações do ano o céu tá lindo Hoje homenagem pra minha ex vai ser no meu colchão Em que momento tá chovendo de mulher Vários contatinho no iPhone, vai verão Entre quatro estações do ano o céu tá lindo Hoje homenagem pra minha ex vai ser no meu colchão Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Deixei a XJ no engate e enrolei o cabo Num onco de baking dois skype deixa baixo No toque o pai de chava na social de Versace Pesadelo dos emocionado não entende a vibe E o Corvette preto fosco fumaça no teto Com as 20 perfil baixo nós é o terror do adultério Chupack nos alto-falante pra fazer barulho Whisky dezoito anos invejoso fica puto No giro louco e as bandida tá tudo excitada Cheque-se lá que o grave bateu ela fica pelada E os verdadeiro que se arrisca faz parte do clã O quarto roda me deixou mais doce que a vela Mas que momento tá chovendo de mulher Vários contatinho no iPhone, vai verão Entre quatro estações do ano o céu tá lindo Hoje homenagem pra minha ex vai ser no meu colchão Mas que momento tá chovendo de mulher Vários contatinho no iPhone, vem verão Entre quatro estações do ano o céu tá lindo E hoje homenagem pra minha ex vai ser no meu colchão MONA E hoje homenagem pra minha ex vai ser na W 종ë Se quer uma festa pra minha ex vai ser no meu colchão Evíamos vir a bateria ... Tchau, tchau.